Vamos conhecer algumas escalas hoje para avaliação do autismo? Vamos falar hoje sobre a ADOS-2 e sobre a ADIR. A EIDOS-2 e a ADIR são escalas de avaliação do transtorno do espectro autista que mostram pra gente os sintomas de forma detalhada e também os graus do autismo. São escalas que precisam de um curso, de uma capacitação do profissional para poder aplicá-las porque elas são complexas e envolvem um treinamento para que a aplicação dela seja feita da forma correta. A escala EIDOS é uma escala de observação. Então o profissional vai observar comportamentos de crianças a partir de 12 meses de idade. Então dá pra fazer com crianças muito pequenininhas. E a partir dessa observação vai pontuar, vai colocar em várias sessões, durante várias sessões, aqueles critérios, aquelas características, aquelas observações que ele faz. A ADIR é uma escala de entrevista. Então é feito com os pais ou com crianças maiores. e ela é uma escala que também mostra graus de evolução e se elas são, na verdade, complementares. E são muito importantes porque elas são escalas de padrão ouro de avaliação. Então é um dos recursos que nós temos pra ajudar a avaliação. Através delas a gente pode diagnosticar o autismo, mas é importante a gente entender que elas não são obrigatórias. Elas são importantes, mas não são obrigatórias pra um diagnóstico. O médico, que é quem dá lá o Código Internacional da Doença, que é quem dá um laudo, assina e carimba um diagnóstico, pode fazer isso só com a observação comportamental. O que seria o ideal? O ideal é ter uma equipe multidisciplinar que junto com os pais vão observar sintomas e características dessa criança no ambiente da clínica, no ambiente escolar, no ambiente doméstico e então vão fazer um conjunto de informações e de discussões que vão dizer se essa criança tá com prejuízos nessas áreas, tá com comportamentos que mostrem aí sintomas do transtorno do espectro autista e a gente começa a cuidar, pra gente tentar evitar prejuízos que possam vir decorrentes do autismo, que possam causar atrasos no desenvolvimento dessa criança. Lembrando que o que é indispensável na avaliação do autismo é a observação comportamental. É assim que nos dias de hoje a gente faz. Futuramente, pode ser, provavelmente será, que a gente vai ter alguns exames, né, exames aí de marcadores biológicos de sangue pra vários genes, mas como nós temos muitos tipos de autismo e muitos tipos, muitos genes diferentes relacionados ao transtorno do espectro autista, hoje nós não temos essa possibilidade. A nossa avaliação é feita com a observação de um profissional que seja experiente no assunto. Eu espero que esse vídeo ajude, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!